Eu acho que só quem já passou por um momento como hoje, sabe como é especial. Todo mundo pensa que sabe, todo mundo realmente acha que está vendo a felicidade, mas você viver essa coisa é muito diferente. Saibam que a gente vai lembrar de cada palavra, de cada sorriso, de cada abraço que a gente receber aqui agora, e que isso já vai ser mais do que o suficiente para marcar esse dia. A CIDADE NO BRASIL E desde que nos conhecemos, eu sabia que não seria algo superficial, já conseguia ver amor. Não tenho dúvidas que você é a pessoa que eu quero para toda a minha vida, desse jeitinho mesmo, que fica calado na sua, que eu quase tenho que obrigar a falar, porque senão só eu falo, né? Eu te ensinando a falar mais, e você me ensinando a falar menos. Fires on when I look in your eyes Life was all black and white But then you came bringing colors and light A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá.